As pedras da longa estrada o homem as colocou Mas Deus carinhosamente a nossa lama pedras misturou Juntou-lhe mil pedregulhos, uniu todas com calor E agora a estrada é firme, por ela pode passar o amor Andei por aí sozinho, voltei ao mesmo lugar É só pelo meu caminho que Deus vai me acompanhar Nas pedras da minha vida a paz vou edificar Na minha lama Ele fez asfalto e a minha vida agora vai mudar Um dia parei cansado, a vida não parou Meu Deus me surgiu ao lado Me deu a mão e junto me levou Mostrou-me o caminho certo De paz e de ressurreição E agora no meu deserto Existe vida que brotou do chão Andei por aí sozinho, voltei ao mesmo lugar É só pelo meu caminho que Deus vai me acompanhar Das pedras da minha vida a paz vou edificar Da minha lama Ele fez asfalto e a minha vida agora vai mudar Da minha lama Ele fez asfalto e a minha vida agora vai mudar Da minha lama Ele fez asfalto e a minha vida agora vai mudar Da minha lama Ele fez asfalto e a minha vida agora vai mudar Da minha lama Ele fez asfalto e a minha vida agora vai mudar Da minha lama Ele fez asfalto e a minha vida agora vai mudar Da minha lama Ele fez asfalto e a minha vida agora vai mudar Da minha lama Ele fez asfalto e a minha vida agora vai mudar